Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Elson Barbosa, o seu professor de produção audiovisual em software livre. Então pessoal, vamos lá dar sequência a nossas instalações aqui no terminal, na linha de comando, antigamente nós chamávamos de tela preta, e aí vamos lá, instalar agora o Cardenlive, que é o nosso software de edição de vídeo, correto? Então como é que a gente faz, vocês já devem estar lembrando, eu deixei aqui aberto o ínculo terminal, vou clicar na setinha do teclado para cima, vou ver ali o comando que eu já gerei, vou apagar o Audacity e vou colocar o que? Cadenlive, não é isso? Cadenlive, pronto, então eu quero instalar o Cadenlive, o que você vai fazer? Olha aí, perguntar assim, olha, esse demora mais um pouquinho, certo? Ele vai baixar aí 103 MB de arquivo e depois da operação 400 MB adicionais de espaço disco serão usados, ele vai ocupar esse espaço aí, certo? Vou digitar assim, minha internet não é lenta, é uma internet muito boa, é fibra óptica, eu tenho aqui 200 MB de velocidade, então é uma internet para a tecnologia de hoje, muito boa, tá bom? Então ele já está configurando ali ó, está baixando, ele vai baixar, não vai demorar muito não, eu vou deixar aí acompanhando que vocês podem, você está vendo, olha, você vê que ele está lá em outro software, em outro sistema operacional, você não vê nada o que está acontecendo, dá onde está vindo os programas, dá onde está vindo o plugin, dando para vindo os pacotes, é que você consegue enxergar tudo aí ó, pessoal, sabe o que está acontecendo, o que está acontecendo, se acontecer algum erro no meio da instalação, você vai saber porque ali vai aparecer no terminal esse erro, correto? E já está ali baixando ó, seção AMD 64-bit que é o processador, entendeu? Então ele já vai baixar exatamente o que você precisa de acordo com a tua máquina, não ficar baixando pacotes desnecessários aí, acumulando e ocupando espaço no teu computador e deixando o computador lento, correto? Apesar que aqui no Linux, a instalação do Linux é diferente da Windows, ele usa uma parte que são Swap, que é uma extensão para memória RAM, você pega um pedacinho do HD e mais para frente, quem sabe eu posso estar dando um curso sobre a instalação do sistema operacional aí, se houver algum pedido aí de vocês, eu posso ensinar como instalar o sistema operacional na sua máquina, até mesmo sem precisar tirar o seu Windows do seu computador e aí você pode ter os dois sistemas operacionais chamados Dual Boot lá em sua máquina e aí você poder adquirir mais conhecimentos. Conhecimento é poder, né? Então é importante cada vez mais sabermos e aprendermos mais novidades aí, exercitando a nossa mente, apurando o nosso intelecto. A mente ela é exercitada com coisas novas, né? Quanto mais coisas novas aprendermos, mais a mente vai ficar afiada e dá longevidade. Correto? Estou aproveitando aqui para passar um pouco, porque a instalação, como eu falei, demora mais um pouquinho, mas é importante a gente acompanhar do início ao fim porque é um curso didático. Então eu tenho que mostrar todo esse processo aí, isso é uma coisa que não é muito relevante, aí sim eu dou um pause, dou sequência, mas nesse caso aqui não, nesse caso eu peço paciência aí para que vocês acompanhem todo o processo de instalação e quando vocês forem executar aí vocês podem me dizer o que aconteceu, se aconteceu tudo bem, em que ponto parou, em que ponto seguiu, para que possamos ficar cada vez mais expert, aí você percebe que ao trabalhar com a produção audiovisual, ao trabalhar com Linux, você também aprende muita coisa técnica e sobre a informática, sobre a tecnologia desses softwares, né? que você está chamando alguém, comprando CD, baixando na internet, vai instalar você mesmo, vai lá na Força Bruta e faz a tua instalação, basta um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de leitura, compreender o que está lendo e por fim você consegue fazer sozinho. e hoje na internet há muito conteúdo muito bom, muito interessante sobre o software livre, inclusive sobre esses softwares que nós estamos instalando aqui, tá bom? Então, você consegue muita informação na internet, porém as informações mais cruciais estão ali na plataforma paga, né? tem muita coisa na internet e você consegue aprender mesmo assim, muita coisa mesmo, muita coisa, o que você quiser, você aprende aí, é só ter um pouquinho de paciência e apostar em você mesmo, né? Tempo que a gente gasta nas redes sociais, a gente pode estar aprendendo alguma coisa também, não ficar só sendo aquele consumidor passivo sobre o produto, para você se transformar também em um produtor, é o que nós estaremos fazendo aqui, é aprendendo a produzir, correto? Não é vídeo, tudo que a gente assiste em vídeo, em tudo que é lugar, em tudo que é plataforma, vídeo, 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 então você vai aprender a fazer uma edição de vídeo, vídeo, é isso, mas é um mini curso, porém, garanto a vocês que será um curso maravilhoso e vocês irão aprender muita coisa boa, para aqueles que já tem todo o processo, que já está todo o processo, só segue as aulas, vai dar tudo certo, ele já está finalizando aqui ó, nessa paradinha bruscula aqui, então ele está fazendo as instalações dos alvos aqui, entendeu? Para poder fazer a instalação, aqui os pacotes, utilidade de pacote, de um botão, está baixando aqui tudo, as cores dos ícones, né? Os menus, os livros binários que são para a execução dos trabalhos, as interlegações, e aqui já está linkando ao VLC ó, tá vendo? Então vamos, ele já finalizou aqui pessoal, o vídeo já ficou um pouquinho longo, então já instalou, próximo a instalar, vamos dar um OK aqui então, OK, e já instalamos o Cadent Live, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou digitar aqui Cadent Live ó, Cadent Live e vamos ver se deu tudo certo a nossa instalação, tá bom? Ele está preparando para abrir o software, opa, vamos lá abrir, beleza, olha o carinha aí, maravilha, maravilha. A única diferença lá que nós baixamos no Windows, lá foi o tema, né? Mas isso a gente pode mudar, aqui em configurações ó, escolher o tema, e nós vamos usar depois o estilo, padrão Windows, outra versão, e aí a gente vai conversar bastante sobre o nosso editor de vídeo extraordinário, que é o Cadent Live, um dos softwares mais usados no mundo, poderoso, para fazer de pequenas, básicas e super produção de vídeo, tá bom? E aí, uma maravilha que é software livre, então o próximo a ser instalado vai ser o nosso VLC, que é o nosso leitor de vídeo, para depois nós assistirmos a nossa produção, e aí a gente dá sequência aos nossos estudos, correto? Então, daqui a pouquinho, nos vemos novamente. MÚSICA MÚSICA